Olá, meu nome é Marina, sou de Brasília e sou aluna da Segonha Importadora. Estou aqui para mostrar minha primeira caixinha que chegou ontem. Então, vou mostrar para vocês. Eu ainda nem abri. Então, vou abrir aqui. Então, aqui tem os produtos faciais que eu comprei, né? Então, vou mostrar um a um. Eu comprei The Ordinary na Sephora e esse multivitamínico no Walmart, mas eu vou mostrar um a um. Esse aqui, Squaline, que é para limpeza, ele custou, eu fiz a anotação aqui, ele custou R$7,90. R$7,90. Esse aqui, Max Trio, custou R$11,50. R$11,50. Esse outro, R$7,90. Não é para revender, é para mim mesma. Esse outro, acho que é aminoácido, com B5, R$6,80, R$6,80. Esse aqui, com peptídeo, R$28,90. Esse aqui, niacinamida, custou R$5,90. E essa biotina, eu comprei no Walmart, custou R$11,90. Bem, toda a minha compra custou R$70,00, R$70,00 e poucos dólares, mais ou menos. Não fui taxada. E o frete, o peso da caixa, ficou R$2,00. O peso todo dessas coisinhas, R$2,00. E eu paguei R$22,00 de frete, tá? E, ah, ainda ganhei, de brinde, uns docinhos aqui e umas amostras. Comprei na... que eu comprei na Sephora, né? E uma dica excelente, que eu recebi no curso, foi a inclusão do site Rakuten. Que eu ainda recebi mais R$10,00 de cashback, mais acho que 6% que a Sephora estava dando. Então, amei o curso, acho que vale super a pena. Assim, até pra revender também, acho que vale sim, super a pena. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da dica. E, ah, ainda ganhei, acho que vale sim, super a pena.